Pitiçaria Dom Chavinho, onde a tradição é o prato Você ama pizza? Já provou e sentiu a diferença no sabor de uma pizza de qualidade e assada em forno a lenha? Ainda não? Então venha conhecer a nossa nova loja no bairro Cajuru, há 17 anos, fazendo sucesso com nossas deliciosas pizzas na Rodovia da Uva em Colombo. Agora estamos aqui, bem pertinho de você. Na Rua Engenheiro Costa Barros, número 1490, você encontra a Dom Chavinho Pizzeria. Experimente também nossas deliciosas porções, lanches e muito mais. Dom Chavinho Pizzeria, a diferença no sabor de um trabalho artesanal.